Música Sem dúvida, um dos grandes ícones da música hip-hop. Estou a falar do Aikon. No vídeo de hoje, vamos descobrir por onde tem andado o artista e o porquê do seu sumiço das mídias sociais. Ali Aouni Damala Badara Aikon Tiam Mais conhecido pelo nome artístico Aikon. Nascido em 16 de abril de 1973, é um cantor, compositor e produtor musical senegalês-americano. Aikon chegou à fama em 2004, após o lançamento de seu single Locked Up, do seu álbum de estreia Trouble. Seu segundo álbum, Convicted, foi indicado para o Grammy Award juntamente com o single Smack That. Aikon é o fundador da Convict Music e Conn Live Distribution. Ele é conhecido por realizar colaboração com vários artistas, tendo mais de 155 participações e 23 canções registradas na parada musical Billboard Hot Sing. Mas, o que aconteceu com Aikon, que ultimamente não tem aparecido na mídias sociais? Bem, há diversas razões que podem ter levado o Aikon a ter uma presença mais discreta nas mídias sociais nos últimos tempos. No entanto, isso pode ser atribuído a várias razões. O famoso cantor e produtor musical Aikon tem estado envolvido em projetos significativos recentemente. Aqui estão algumas das suas iniciativas mais notáveis. Construção do Aikon City O projeto Aikon City, liderado por Aikon em colaboração com o parceiro de desenvolvimento Sápico, tem feito progressos significativos. Recentemente, a construção começou em Imbodiene, Senegal, onde a cidade está sendo criada. Aikon City é um projeto visionário que visa criar um ambiente urbano sustentável e futurista. Além disso, Aikon e outros artistas senegaleses participaram do Investing Senegal Forum, promovendo oportunidades de investimento no país, incluindo o próprio projeto Aikon City. Além disso, Aikon City e Sápico generosamente doaram um centro de juventude para a comunidade de Imbodiene. Esse centro oferecerá treinamento em várias habilidades para jovens selecionados. Abrindo portas para oportunidades de emprego valiosas. Dentro do centro de juventude, o Aikon Innovation Hub será estabelecido, oferecendo treinamento especializado em programação, inteligência artificial e cibersegurança. Essa iniciativa visa capacitar os jovens locais e promover o avanço tecnológico no Senegal. Projeto Aikon Lighting África. Em 2014, Aikon lançou o projeto Aikon Lighting África, que apoia projetos de energia solar em áreas rurais do continente africano. O projeto visa instalar equipamentos solares em residências para melhorar a suficiência energética. Aikon trabalhou em parceria com várias empresas e líderes governamentais em países como Senegal, Gâmbia e Costa do Marfim para promover essa iniciativa. Além desses projetos, Aikon também tem se envolvido em outras iniciativas, incluindo esforços filantrópicos e empresariais. Aikon demonstra seu compromisso em usar sua influência para impulsionar o crescimento econômico, o desenvolvimento e a inovação no Senegal e em toda a África. Sua visão e paixão continuam a inspirar muitos ao redor do mundo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.